Vamos continuar o julgamento da medida criminal de 4.638 do Distrito Federal, no qual o relator muçulmão correu a situação da causa até agora. O Tribunal confirmou a decisão da interpretação conforme, no sentido de onde custe o Presidente Corrêa, nesse órgão competente do Tribunal. Quanto ao artigo 2 do Tribunal da interpretação conforme, por excluindo a expressão com o par do autor da representação, entendesse que o sentido da análise da possibilidade de recurso por parte do interessado, seja ele o magistrado, quando ficou o seu estado, o procedimento, seja o autor da representação equivada, quanto os votos do ministro Marco Aurélio, relator, ministro Fouca e candidato Sérgio Tumano, que mantém o nome do ministro do voto do relator, enquanto o voto do ministro Rosa Vini, que indiferia. Quanto ao artigo 2 do capítulo do seu parágrafo, o Tribunal negou o referendo a liminar concedida, quanto os votos do ministro Marco Aurélio, ministro Sérgio Tumano, do presidente, e quanto ao voto do ministro Ricardo Lamandóvi, que defendeu a liminar pela conferência de votação conforme, de modo a santar que a competência convence o voto do Sérgio Tumano e de natureza material administrativa comum. Nos termos do artigo 23º da Constituição Federal, tal como aquela desempenhada pelas congedorias dos tribunais, cujo exercício deputado de decisão motivada, apto a afastar competência destes nas situações, a memas caracterizadas no redomínio do Céu, se demorou no ano de silêncio, 28, 7, 9, 9, em seguida, o efeito foi suspenso e deve agora prosseguir para o exame da liminar na relação aos parágrafos 3º, 7, 8 e 9 do artigo 14, cabaça incisos 4 e 5 do artigo 17 e do parágrafo 3º e do artigo 20, a palavra dominante e relator. Presidente, examinamos então os parágrafos 3º, 7 e 8º e 9 do artigo 14, cabaça incisos 4 e 5 do artigo 17 e parágrafo 3º do artigo 20, eis a arredação dos dispositivos. Antes da decisão sobre a instalação do processo pelo colegiado respectivo ao 14, a autoridade responsável pela acusação considerará o mostrado prazo de 15 dias para a defesa prévia, contado da data da entrega da própria mutua da acusação e das provas existentes. Parágrafo 3º, o presidente e o corrigidor terão o direito a voto. Parágrafo 7º, o relator será sorteado entre os magistrados que integram o prêmio ou o órgão especial do tribunal, não havendo revisor. Não poderá ser relator mostrado que dirigeu o procedimento preparatório, ainda que não seja mais o corrigidor. Parágrafo 9º, o processo administrativo terá o prazo de 140 dias para ser concluído, prorrogável quando imprescindível para o término da instrução, ou não houver motivo justificado, mediante deliberação do plenário ou órgão especial. Artigo 17º, após, o relator determinará a situação do mostrado para apresentar as razões de defesa e as provas que entender necessárias em cinco dias, encaminhando-lhe com a acordo que ordenou a instauração do processo administrativo disciplinar com a respectiva portaria, observando-se que, inciso 4, considerar-se-á revel ou mostrado que, regularmente citado, não apresentar defesa no processo assinalado. A quinto declarada a revelia, o relator poderá designar defesa do ativo ao requerido, concebendo o igual prazo para apresentação de defesa. A parágrafo 3º do artigo 20, o presidente e o corrigidor terão direito a voto. Digo, presidente, conforme já consignado, a Carta Federal conferiu aos tribunais a competência para elaborar os regimentos internos, a observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Ao Conselho Nacional de Justiça, não é permitido, no processo disciplinar dos tribunais, criar procedimentos e definir quem será o relator e se existirá ou não o revisor. Igualmente, não lhe cabe determinar o prazo para a conclusão, ainda que possa instaurar de ofício se verificada falha nos tribunais na execução dos mecanismos ordinários de investigação e censura. O artigo 14, cabeça da norma impugnada, repreendeu-se o conteúdo do artigo 27 da lei orgânica da demonstratura, implicando sobreposição passiva de surtir efeitos normativos e causar confusão caso alterado alemã. Idealmente, falasse ao Conselho Nacional de Justiça definir quem participará do julgamento no âmbito dos tribunais. Por essas razões, subsiste o pedido de suspensão do artigo 14, cabeça, inciso 4 e 5 e do artigo 20, parágrafo 3 da resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça. Foi o aliminar deferido e propulgo-me o referendo. Discussão. Sr. Presidente, Srs. Ministros, na última sessão, afirmei meu entendimento de que o redesenho do Poder Judiciário, promovido pela Emenda Constitucional 45, declarada constitucional no aspecto por esta Corte, na BI 3367, da Relatoria de V. Exª, Sr. Presidente, este redesenho impõe necessariamente uma releitura sistemática das normas constitucionais e infraconstitucionais envolvidas nesta ação, inclusive alemã, à luz de um novo paradigma instituído a partir da criação do Conselho Nacional de Justiça, órgão administrativo, inserido na cúpula do Poder Judiciário. Poder Judiciário este, que é um, em nacional, como também já assentado. E, aqui, um constituinte derivado, dentre outras competências, cometeu o controle do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados. Reportei minha regra de transição do artigo 5º, parágrafo 2º, da resolução da Emenda Constitucional 45, em que expressamente se ancora a Resolução 135, e concluir no sentido de que, ainda não é ditado o Estatuto da Magistratura, e, enquanto perdurar tal situação, a uniformização dos reglamentos pertinentes aos procedimentos administrativos disciplinares aplicáveis aos magistrados, se apresenta, a meu juízo, como condício sine qua nu, a plena efetividade da missão institucional do CNJ. Destaquei que a multiplicidade e a discrepância dos procedimentos a que submetidos os juízos no território nacional, também a meu sentir atenta contra o princípio da isonomia. Frente nessas balizas, em um juízo de delibação, continuam entendendo, com toda a vênia aos que pensam o contrário, subsistir em favor do ato normativo impugnado, a presunção de constitucionalidade. Por isso, renovando a minha pedido de vênia ao eminente relator, eu me referendo à decisão de sua excelência no aspecto indefiro a liminar. É como o voto, presidente. Doutor, Sr. Presidente, e grande plenário, no Japão do Ministério Público, e os advogados presentes. Sr. Presidente, com relação ao que dispõe o voto do ministro relator, quanto à sobreposição da resolução, eu estou inteiramente de acordo com o também, entendo que não pode, no âmbito dos tribunais, o Conselho Nacional de Justiça, estabelecer quem será o relator e o revisor. Por outro lado, eu também estou de acordo com o ministro relator, no sentido de que não é possível, quaisquer ordens de ver, data máxima vênia, que o Conselho Nacional de Justiça define quem vai participar do julgamento no âmbito dos tribunais. Então, isso aqui, nesse primeiro momento, parece muito claro. Sucede, Sr. Presidente, que eu formulei um pedido de vista quando, do mandato de segurança, impetrado e relatado pela ministra Alengrim, e sim, que eu, naquela oportunidade, fiz até distribuir de antemão a minha proposição de modulação dos poderes do CNJ, e dei tantas questões, aquela boa ideia, de que seria possível, o CNJ, estabelecer um prazo para que as corrigidorias locais apurassem, e superar esse prazo, superar esse prazo, aí sim, caberia a intervenção do Conselho Nacional de Justiça. Essa era uma faceta do que eu entendi de denominar de princípio da subsidiariedade mitigada. Isso foi o que se fosse o que ele fez. Mas, nessa sugestão que a V. Exª propôs, ou não, propôs, na verdade, o CNJ está colocando o prazo para si mesmo, não para os tribunais. Ou seja, o CNJ, passado um determinado prazo, ou seja, na medida em que os tribunais adentrem numa irrazoabilidade, no que diz respeito à permitação dos processos disciplinares, então, o CNJ passa a agir. Não é que o CNJ, da taverna, estaria fixando o prazo para os tribunais, ele está fixando o prazo para ele mesmo, no sentido de dizer que é um prazo razoável ou irrazoável. não, 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 mas isso talvez não seja o mesmo, o resultado se chega, pois é, porque se o CNJ está convencional, a justiça estabelece um prazo de espera para ele, é o prazo que ele está concedendo aos tribunais para agirem enquanto ele vai agir. Então, naquela oportunidade, até para manter uma oponência, na modulação que eu trouxe naquela oportunidade, e que eu fiz estudando, de sorte que esse é um fato conhecido, eu, à luz daquela subsidiariedade mitigada, para que o processo não fique para as calendas na instância atual, que também não é do nosso interesse, eu formulei uma proposição baseada na lei 8.1.1.1.2, e nas jurisprudências tribunais, que no fundo, no fundo, reajuntam no prazo de 140 dias para concluir o procedimento. Então, é matematicamente que o que eu assentei naquela modulação foi o seguinte, o CNJ, quer dizer, na modulação que eu estou conseguindo divulgar agora é porque não foi adotado o processo que eu havia pedido visto. Então, o CNJ pode fixar prazo inferior ao legalmente previsto de 140 dias. Por quê? 60 dias previstos no artigo 152, a lei 8.1.2.1.2. Nas 60 dias previstos no artigo que admite a prerrogação de outro prazo idêntico para a conclusão, sobre 120. Nas 20 dias, prazo pelo administrador competente decidiu o PAD na forma do artigo 167, a lei 8.1.2. E esse prazo na modulação que fizeram, ele tinha exatamente como intuito o CNJ estabelecendo para que as corrigidorias locais apurassem os fatos que chegassem ao conhecimento logo, avocando os feitos em caso de descumprimento motivado do lápis temporal, sem prejuízo da apuração da responsabilidade da corrigidoria. Porque a ideia era fazer a corrigidoria atuar, estabelecendo prazo que a corrigidoria atuar. Então, estou na linha do meu pensamento, do que eu já exteriorizei, em relação à competência do CNJ, o acolhimento da fixação de um prazo para que as corrigidorias atuem. E era exatamente essa a minha ideia original. Quer dizer, estabelecendo princípios de subsidiariedade mitigada. Então, o conselho dá um prazo, a corrigidoria não age, o conselho atua. Isso não teria problema nenhum, estaria nessa solução, ela conciliaria o princípio, a unidade da Constituição, que se prevê a autonomia dos tribunais locais, mais os poderes do CNJ. Então, eu vou manter essa solução vitrada, por ocasião, daquele umidade de segurança público de vista, para, nesse particular, admitir a constitucionalidade da resolução, na fixação de um prazo, e nessa interpretação, conforme esse prazo seriam esses 140 dias, para depois, então... Quer dizer, eu ficaria louco, porque a corte já decidiu que o CNJ não tem necessidade de aguardar nada. Mas, se é de evento, o CNJ vier a concluir que tem que aguardar alguma coisa, é legalmente o prazo que tem que aguardar, o meu modo de ver, de 140 dias. Então, ele pode ter que ser um prazo. E o meu modo de ver, esse prazo tem que ser de 140 dias. Então, é só essa pequena indigência, Sr. Presidente. A servência confirma a liberdade em paz. Exatamente. Exatamente. Eu entendo que o CNJ pode fixar prazo. Prazo, para a conclusão do procedimento da justiça de jogo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, já me manifestei no sentido do poder normativo do CNJ, e pelas razões que trago no meu voto escrito, que registrarei, compõe a divergência aberta pelo eminente ministro Rosa Weber neste ponto, pedindo venha ao eminente relator, e àqueles que entendem de maneira contrária. Eu nego o referendo a eliminar. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu peço ver no eminente ministro relator, nessa campanha de divergência, iniciada pelo ministro Rosa, exatamente nos termos também dos fundamentos já lançados anteriormente, que tem explicitação e dar o meu voto. Sr. Presidente, eu peço ver no eminente relator, referendando a eliminar os exatos termos em que propôs o ministro Marco Aurélio Mauro, enfatizando novamente que a Constituição é absolutamente expressa dos tribunais, que estabelecerão seus próprios regimentos, competências dos órgãos jurisdicionais e administrativos respeitados às garantias constitucionais, e entendo que, neste caso, esta Resolução 185, não apenas está usurpando, está contraindo esta competência expressamente otorgada pela Constituição aos tribunais, mas o que é pior, está usurpando a própria competência do Supremo Tribunal Federal, que tem uma sativa privativa para encaminhar ao Congresso Nacional uma lei que dispõe sobre o Estatuto da Magistratura, e nesse Estatuto compreendam-se exatamente as normas que dizem respeito aos processos disciplinares e às próprias sanções aplicadas aos magistrados. Ministro Repeloso. Com a divergência, presidente. Tudo bem. Ministro Rezbito. Senhor presidente, Quando, do julgamento da D. 3367, aqui no Plenário do Supremo Tribunal Federal, eu tive a oportunidade de dizer o seguinte, abro aspas, o Judiciário é singularmente de âmbito nacional. Tanto assim, que quando a Constituição Federal, no artigo 44, fala do poder legislativo, o discurso é diferente. No artigo 44, a Constituição diz que o poder, que o Congresso Nacional se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Não falou de nenhum órgão estadual, a compor o Congresso Nacional. No artigo 76, a Constituição, ao falar do Executivo, também disse que o Executivo seria exercido pelo Presidente da República com o auxílio dos ministros de Estado. Não falou a Constituição de nenhum órgão estadual a compor o poder executivo federal. No entanto, no artigo 92, quando falou do poder judiciário, que disse a Constituição que o poder judiciário nacional compreende, eu vejo o Supremo Tribunal Federal, CMJ, etc, etc, e os juízes e tribunais dos Estados e do Distrito Federal. Ou seja, há um há um tomos federativo peculiar para o poder judiciário. É possível falar de um federalismo judiciário. Por quê? Porque a feição estadual da Justiça, do Distrito Federal, a feição distrital aqui no Distrito Federal e a feição estadual dos nossos tribunais de justiça, nenhuma delas, nenhuma dessas feições, é impeditiva da Constituição de um poder judiciário de âmbito nacional. Vale dizer, o poder judiciário é do âmbito nacional, a despeito da vertente estadualizada, digamos assim, dos nossos tribunais de justiça. Até se preferir esse voto já há algum tempo, confundir a doutrina estrangeira e a experiência de outros países com o Conselho Nacional de Justiça, ou, como outros chamam, Conselho Superior de Justiça. E podemos encontrar essa confirmação da peculiaridade da federação tendo em vista o poder judiciário, de modo, portanto, diferente de como se estrutura o poder legislativo e como se estrutura o poder executivo federal. Por isso que o professor Antônio Hernandes, da Universidade Nacional de Córdoba, fala expressamente de, aspas, federalismo judicial. Diz ele, um federalismo específico para o poder judiciário. E aqui na Constituição brasileira, esse federalismo específico tem o nome de poder judiciário nacional e não poder judiciário da União. Não é poder judiciário da União, é poder judiciário nacional. E o Conselho de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, como o próprio nome diz, é um Conselho Nacional e não federal de justiça. O que eu quero dizer é que há formas de manifestação do federalismo. E a nossa, do poder judiciário, é peculiarmente de âmbito nacional. depois eu li na última sessão para os senhores um texto de Manoel Carrasco Dureiro, que é um grande jurista espanhol, dizendo ele o seguinte, obras como o CNJ tem natureza governativa. Governativa. Por isso que eu falei aqui, o ministro Gilmar Mendes também falou, de órgão, de alta com ele, alta administração judiciária. Ou de alto com ele, alto governo judiciário. Mortati, lá na Itália, chega a dizer, interessantemente, sintomaticamente, o seguinte, que hoje, o poder judiciário ganhou uma estrutura bicéfala, bicéfala, dotada de um vértice organizativo, justamente, o Conselho Superior da Administratura lá, e de um funcional, a corte de cassação, que lá corresponde ao Supremo Tribunal Federal. Por isso que a ministra Rosa Weber, tanto fala de um novo paradigma. Se lermos atentamente o poder, o artigo 92, sobre a estrutura de todo o poder judiciário brasileiro, vamos encontrar, efetivamente, dois órgãos de cúpula. O Supremo Tribunal Federal, e logo abaixo, imediatamente, o Conselho Nacional de Justiça. Como que, confirmando essa bicefalia de que trata o Hortat? O Conselho Nacional de Justiça, portanto, é um aparato de poder judiciário situado na cúpula da organização judiciária do nosso país a conferir peculiaridade federativa ao nosso poder judiciário. Por mais, excelência. Eu acompanho o raciocínio de vossa insalina, a única dúvida que subjais é que esses exércitos citados são de estados unitários. não é só dos países unitariam. o que eu quero dizer é o seguinte. Se lermos, penso, no artigo 96 da Constituição, referentemente aos tribunais, logo no inciso primeiro, encontraremos, de fato, o comando de que, comenta a eles, tribunais, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos com a observância das normas do processo e de garantir as processões das partes. Aqui, a competência é para tudo e qualquer processo. Aqui é uma norma geral, ao passo que no artigo 14 que estamos a julgar é uma norma especial de âmbito peculiarmente administrativo, disciplinar. aqui é uma norma especial, a do artigo 14. Lá no artigo 96, número 1, é uma norma geral para todo e qualquer processo. Com licença, lhes? As envergaduras são diversas. Uma norma é questionada, a outra é de resolução do CNJ. Será que a norma do CNJ deverou a condicionada? É por isso que a ministra Rosa Weber tanto fala, digo mais uma vez, de novo paradigma, de novo modelo institucional. Temos que conciliar as coisas. Se atentarmos para o artigo 103b introduzido na nossa Constituição pela emenda 45, vamos encontrar logo no inciso primeiro a seguinte determinação. Completa o Conselho Nacional de Justiça, o controle da atuação administrativa e financeira, etc, etc. Número 1, zelar pela autonomia do poder judiciário e pelo cumprimento do estatuto da magistratura, mudando expedir atos regulamentares regulamentares de que? Eu acho que do estatuto da magistratura, por âmbito de sua competência. é sabido e é sabido que o ato regulamentar não é do que passarem os limites da lei. Quer dizer, claramente aí está essa resolução levando o regulamentamento jurídico, ultrapassando de longe os limites do estatuto da magistratura. A maior única da magistratura que o estatuto ainda está para ser aprovado pelo Congresso Nacional. Mas não é que isso é que é que é de novo. Nós não agradecemos aqui na decisão proferida na ADC nº 12 que o Conselho Nacional da magistratura dispõe sim de competência normativa primária para dominar os conteúdos do artigo 37 da Constituição. No âmbito interno, não é no âmbito interno. Porque como é que o Conselho Nacional da magistratura pode funcionar se não imbricadamente com os tribunais condizados? São tantos os exemplos que a gente poderia falar na migração comunica no processo de integração de como imaginar que a normação ou a regulação do subjetivo deveria comunicar a limpar tão somente a a sua esfera. A regula isso seria melhor a própria efetividade da norma constitucional. a integração do sistema para remuneração pública para dar um assunto são assuntos assim. É tão evidente. o inscrito que as 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 E aí que a legislação se possa fazer, se põe com a legislação da magistratura, ou com a legislação da legislação da legislação da legislação da legislação da legislação. E, no geral, até o mesmo que a gente foi também de São Paulo e Tóxico, os senhores não se lembraram. Isso entendendo que era, tendo em vista a peculiaridade, que era legítima a disposição, fundada também no princípio da moralidade, que era legítima a disciplina emprestada pelo CNJ amador. E, veja, por aqui, o CNJ foi valendo um guardeiro, porque, depois disso, vieram as várias decisões, então, a decisão de vossa excelência, ministro Levantoce, na primeira guerra, e que avançou para estabelecer também a ideia da predição do meditismo, e, no último mês, aí vem, então, aquela suma de nós, porque, veja, portanto, nesse sentido, em que a saúde, até na época, registrou, e, bonicamente, que, como os tempos mudam as pessoas, né, ainda não tinha impugnado a própria instituição da Assembleia de Constitucionalidade, quando de sua criação lá, na Emenda 13 e 1913. E, agora, lançava a mão de uma cinta declaratória do Constitucionalidade, para haver confirmada a resolução do meditismo, né? Quer dizer, se a gente ficasse brincando, em termos de reprovar a memória, a Emenda 13 também tinha impugnado a própria Emenda Constitucional, que criava o CNJ. Isso, G. Martínez. Então, em 45, visou desembaraçar tanto o funcionamento do CNJ, em homenagem àquilo que cabe ao CNJ, essa quarta função estatal, que se chama controle, controle preventivo, profilático, portanto, e controle corretivo, que se fez, em 2045, de fonte da competência normativa do CNJ, tem duas oportunidades. No parágrafo segundo do artigo quinto, em disposição, é, característicamente transitória, para que, mediante atos normativos, o CNJ dispusesse sobre o seu funcionamento. E lá no artigo 103, parágrafo quarta e sexto segundo, para que o CNJ, de novo, permanente, passasse a usar sua competência normativa sobre o seu, sobre a sua competência, sobre a competência do CNJ. Funcionamento ali, competência aqui. Como diz sempre o constitucionalista Michel Temer, atual vice-presidente da República, a Constituição é, assim, de tudo, uma pauta de valores. Na própria República, a própria Federação, essas estruturas de organização do Estado e da polis como um todo, essas estruturas devem ser interpretadas à luz da tábua de valores da Constituição. E, sem dúvida, que o controle entregue pelo número 45 à cura, aos cuidados do CNJ, é que está exigindo de todos nós uma interpretação sistemática para não opor o CNJ, propriamente opor o CNJ aos tribunais. Não, para que eles atuem harmoniosamente na perspectiva de uma função que é de interesse do Poder Judiciário pelo entorno. Por isso que eu tenho dito repetidamente. Na verdade, não é opor o CNJ aos tribunais. O senhor, pela senhora, disse bem, pelo ato transitório, o CNJ pode regulamentar o respectivo funcionamento, por ele uma atribuição próxima da atribuição normativa. E pode também regulamentar a respectiva atuação, como ressaltado por vossa senência, por até processo administrativo que cura no respectivo âmbito. Agora, aqui nós temos a cuidar da tramitação do processo administrativo nos tribunais. Chegando o CNJ a ponto na resolução, que não é norma, não é lei, no sentido abstrato e autônomo, a indicar quem vota, quem não vota, se vai ter o regrasor, se não vai ter o revisor. Há uma distinção certa, porque, se tirarmos dos tribunais a regência do processo administrativo, nós terá uma disposição de aplausos opostosional, que não autoriza a evitar o rendimento de se tornar nesse mesmo processo, recorrer o outro lado dos tribunais, mas não se atribuir até mais nos respectivos âmbitos. É, Cabral Encada chama esse tipo de regulamento do CNJ de regulamento integrativo. Eu também penso assim, por isso vou pedir venda ao ministro e relator, para melhor referência nos termos dos outros, iniciados pela ministra, ele resolveu bem. Só um segundo. Só um segundo. Nós vamos ao tempo. A senhora que o Raul fez uma observação sobre o início da fase dos tribunais, sobre essa questão da ser a mão nacional judiciária. Eu acho que essa discussão está completamente caduca. Com o advento do CNJ, e tudo o que implica, na sua presença, o poder judiciário dos Estados, nas comunidades da federação, mas também o que se atribuiu, e 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 o que se atribuiu, sempre eu vejo nós, ministro da Coreia, essa discussão de saber se o judiciário do Brasil era nacional, ou se ele se dividia, ou federal e estadual. Eu acho que essa discussão não faz mais sentido, da medida em que a manda constitucional para reconhecer. Criou uma órgão nacional, sem dúvida, com poderes disciplinares fortíssimos sobre o judiciário dos Estados. E isso faz a sensação de uma instituição de fusibilização e sobre o subjetivo do Estado. Mas eu não estou fazendo isso, eu não estou apenas dizendo que, como Deus disse a ministra Rosa, nós temos um novo paradigma, a luz desse novo paradigma, que devemos examinar todas essas normas. O que se atribuiria a lei, e o que se atribuiu, na formação originária da Constituição, no artigo 92, um judiciário já é internacional desde o ano 618. Porque, na lista dos órgãos constitutivos do Poder Judiciário, já figurava a justiça. O caráter nacional do Poder Judiciário brasileiro é original, A retorna da redação originária da construção. A tradução do seu livro é a confirmação do caráter de seus poderes. A realidade é que está isso na ideia de federação, um dos hitos que caracteriza a federação é exatamente essa repartição de competências. A retorna da redação é a autonomia dos estados. Eu me deixo de maneira um raciocínio radicalizado por um dos estados. A nossa história é a revolução, a nossa história é a revolução, a análise é a revolução, que a forma federativa por todos os conceitais representam o movimento familiar. A gente tem que fazer a revolução, a lei, 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 a lei. Mas nós ouvimos aqui que as previsões estão afirmadas no sentido do Conselho Nacional de Justiça, criando exceção, inclusive, aos limites materiais que empolguem o banheiro constitucional pela própria Carta de Governo de Justiça do BDU. O que a gente sempre vê de sempre a Constituição é o seguinte, pessoalmente, os estados organizarão a sua justiça observados os princípios de merecimento dessa Constituição. Faz parte do princípio federativo, estudante da alta organização, alto governo do estado, que nos permite, nos faculta, organizar os seus pontos. O que a gente percebe de ser da dignidade de justamente da justiça estadual e federal, É que o tradizinho não é mais a todas as regras constitucionais que pressupõe o judiciário estadual com competências fixadas na Constituição, Mas para tudo, ele falou que depois é o mal-nojento de fazer isso, data-veio, que é nada o que fazer para a rhinocicina de vivência. A aventura de vida é o que você escolheu lá. Isso é o básico, é o que mostrou a ver. Eu já falei uma vez, e tantas vezes, que foi necessário abrir isso. Eu respeito o primeiro ao contrário. Mas o oficial brasileiro está todo mundo estruturado em torno da ideia do mito lá. Controle no princípio do caráter principal. Não, não virem cada dia. O SEMUJ decida disciplinar a matéria. A unção modaço, o judaçoal da Vildo, o superativante do primeiro voto ou o Papa é o do Câmara dos Domingos, o presidente do Diálogo das Dispensas, o da Igreja, o da Igreja, o da Igreja, o da Igreja e o da Igreja. Obrigado. a noção de autonomia dos tribunais, onde a Constituição fala de autonomia dos poderes, dos poderes entre si, artigo 2º da Constituição, são poderes independentes e harmônicos entre si, o normativo executivo e o judiciário. A autonomia do judiciário se afirma é perante o poder executivo do Estado e é perante o poder legislativo do Estado. Quando é marável extremo, com a devida venda dos que divergem e defendem a autonomia e na separação, nessa ótica dos poderes, ao menos extremo, essa tese, o juiz Estadual poderia afastar uma lei federal do universo jurídico. Nós precisamos de um caderno especialista, tem um papel deAção Justiça. Em um lado da Constituição, a governança administrativa e de Justiça do Governo. Você não indica que a Constituição e a Constituição não são servidas aqui em frente, nem em seguida a Constituição, de Mio Xenários e União, no nenhum dos governos. E aí, tudo foi isolado com o país de uma forma de reconhecer o governo e teve, de outro lado, uma forma que o berat humano está é o reconhecer as suas ações e a possibilidade Com petição de lugares, se um grupo é muito importante, mas ação do seu lugar é muito importante. A interpretação das eleições federais não garantia a aplicação da Constituição em lei de um lugar. Não só para reforçar a Constituição, mas não para a Constituição. O setor é forte, a Constituição, o que significa que o governo é os órgãos estaduais, o máximo dos poderes, a Constituição, o que significa que o governo é os órgãos estaduais, o que significa que o governo é os órgãos estaduais. Está bem desenvolvido o contexto que foi chamado desde 2001 com os órgãos estaduais. Mas, presidente, o Sino Mg veio votar, confirmando a posição sustentada a partir do voto da ministra Rosa Verde e de todos os que a seguiram. e pontuando apenas alguns aspectos. Primeiro, não é novo esse desenho, é verdade, mas não é novo esse desenho desse federalismo cooperativo no âmbito do judiciário. Se a gente, por exemplo, as referências que fala o clássico Vaffaroni sobre os tipos de judiciário, ele diz, referindo-se ao sistema brasileiro, no sistema latino-americano, ele diz o seguinte, o caso do Brasil, aguentando, segundo o nosso juízo, é o único na estrutura judicial latino-americana que escapa o modelo empírico primitivo, que ele reduzia os demais sistemas judiciais latino-americanos. Ele corresponde preferencialmente a um modelo técnico burocrático. O modelo brasileiro apresenta uma longa tradição de um interesse noção por concurso. Os argentinos não têm isto, não é? Estabeleçudo na época do Estado Unido. Aquele crítico do eminente colega argentino, correspondendo à coerência política desta, quanto à criação de uma burocracia judiciária, de corte, dando uma partista, mas que defendia, desde o que tem sido como resultado, um judiciário semelhante aos modelos europeus da segunda metade do século passado, em primeiras décadas do presente. O sistema de seleção fora, que se chama concurso, que foi, até o público, porque foi a deutora de uma criação, que se instituiu clara pela primeira vez no sistema institucionalmente consagrado, em tanto que a criminalização se encontra apenas atendada, ninguém tem cooperação atalha no clínico de violência, que devem prever, mas discutindo mais como o género, nem estar com todos os advogados. A designação de projetos femininitários, no exército do Supremo do Bloco Federal, não deram a falta de limitações em plástas pela comissão. O sistema de violência é um sistema em que a qualidade técnica de seus membros é assegurada por um concurso, cujo governo é vertical, exercido por um conto, agora dois testes de seus empregados chegam de convenção com a principal função técnica pela limitação justiça inicial, promovendo as garantias e a movibilidade. Não se dá para dizer aí, do governo do governo contra o perigo, que se cabe a segurar o governo de violência frontal, o que se trata de um sistema de violência, que se trata de uma renda constitucional ou de um sistema. O governo do governo do governo do governo é a designação pela lei política e não nisso para se derrotar essas duas notas a propósito do governo do governo do governo. Dois aspectos que nós selecionamos em relação a essa observação com o benefício da exigência do concurso público para o governo do Carlos, quando nós se atrapalhamos o Ministério Público, foi sabendo que a mulher ainda consegue entrar. da época da formação dos interessemãos, que nós estamos, portanto, da unidade, em 12.817. Segundo, com a supervenência do pessoal na sua justiça, o Instituto é um almo central e um controle da atuação do Poder Iniciário, em questões de sua atuação constitucional, mas em beratinho do institucionalmente. Umidade das mesmas, mas vale para termos que, a partir de longe, poderia levar um indivíduo desatento a pensar que o turismo por chamar do meu tempo e o meu tempo agora é uma linha do 45, é constituir essa metade de unidade sistêmica do judiciário. se nós, no artigo 90, que nós vamos fazer o nosso bordo, na sua atuação originária, vamos atualizar essa preocupação dessa atuação do Poder Iniciário como um outro dos índices que são aplicados diretamente até do exame de suave. Inclusive, tanto, a sua interação não é difícil de dar emenda para o princípio se derrubar a Constitucional e o campeão mas a Constitucional é o que não. é o que não é possível. Daí, a formação do sistema não é informar estas competências de uma legislatura ao Estatuto de uma estrutura da Constitucional que não é uma coisa que não são os Estados. Mas, agora, a Constitucional está tentando de não tirar que se justificasse a instituição da governança levando a instituição do Estado de uma estrutura. a forma interrompida do poder de um país do Brasil. E aí, o governo é um supermercado e isso não se está envolvendo. Se o governo está estomando no paradigma é a tribuna ser um de alta poder do Brasil. Não, mas, no mesmo ali, a lei é uma resolução e a lei é uma demonstratura. Não, não, não. Trata-se a temos de fazer os ajustes necessários naquilo que a lei não poderia tratar, mas a própria lei já pegou esse pensamento, digamos, de uma certa unidade sistêmica tão correta que nós aqui já profilamos tantas vezes, tantas decisões no sentido de que tudo aquilo que não está na norma, que diz respeito a vantagens, benefícios, etc., e que é dado pelos Estados, nós certamente temos processos de nossa relatoria nesse sentido que tudo isso é um devido, não há nenhuma dúvida em relação a isso. E veja, a lei na verdade é decorrência dita de uma reforma importante realizada com a emenda 7 de 1977 e produz então esse novo momento em termos de reforma do judiciário. Então, você vai deixar assente que aqui a emenda constitucional 45 inovou, certamente, trouxe medidas importantes no que diz respeito a criar essa instituição, como o ministro Bede chamou, de uma instituição de alto governo do judiciário. Mas, não se trata de nenhuma mudança revolucionária incombatível com o sistema, porque o modelo já caminhava nesse sentido, no sentido de estabelecer regras básicas nas normas. Tudo que está no artigo 93, obrigatoriedade da promoção dos juízes que figurem por três anos consecutivos, os cinco alternatos e o início do merecimento, promoção do merecimento responde aos juízes da respectiva intenção. Se alguém fosse ler com o espírito federativo americano, talvez, esse texto não diria, ah, veja que intervenção brutal na história de essa questão originária. Portanto, havia uma razão e nunca ninguém disse isso em uma intervenção. Por quê? Aqui uma nota do seu assim, do ministro Sepulveda Portense. O ministro Portense diz assim, nos nossos romances, nas nossas culturas românticas, nós fantasiamos que um modelo federativo, um modelo da autonomia, é sempre um modelo do positivo. E ele diz, não é assim, não. Se o direito eleitoral estivesse lá para ser legislado pelos estados, muito provavelmente nós termos alguns modelos aristocráticos ou monárquicos, talvez ele tivesse uns concursos públicos. Então, é preciso haver alguma coisa de progresso que tem ocorrido e aquilo de história com absoluta certeza, graças a esse modelo de unidade. Agora, voltando para esta questão, a questão realmente da resolução 135. A impressão que fica quando se descreve a dimensão é que alguns iluminados se reuniram, se possível em Marte e pariram na resolução. Mas, quando a gente vai consticar esse processo normativo, o que que acordou? Pedindo de um federal, dizendo que havia um quadro de alergia, de anarquia, de tentativa que levava a malidade. Por isso, inclusive, eu estou muito confortável para subscrever a tese da subsidiariedade no sentido da mão dupla. Porque aqui é necessária essa intervenção. Uma vez que o órgão faz parte é a pública de um sistema de correção. Daí, a necessidade dessa intervenção é a invoja, então, parece claro, a invoja, participação de todas as entidades. Eu tive uma oportunidade na sessão passada, leu a manifestação da IND, dizendo que não tinha mais o que acrescentar. Hoje, havia um processo. Então, parece que a gente estava falando de um decreto lá dos tempos da ditadura. Mas, vocês têm razão. Essa lei, ela foi forjada mediante o consenso dos tribunais, mas, a época, todos os funcionários, todos os funcionários em relação à criação do CNJ, pressupõem uma atuação subsidiária. Isto é a costa de decisões do próprio CNJ, alguns alunos da sua criação, e também de declarações públicas de diversos protagonistas judiciais que entenderam bem receber a nova instituição e afiançaram o que faria muito bem na relação de uma criação. O senhor tem muito de acordo de início da corrigida, vossa silência, até por força dos debates aqui, vossa silência referiu-se a uma lei. Essa lei foi fruto do consenso. Não é uma lei, é preciso lembrar, é uma resolução de um órgão administrativo que pretende ter força normativa, que isso é dado ao Congresso Nacional. Eu estou falando da resolução recém-aprovada, essa resolução impugnada, presidente, e que foi objeto de uma construção coletiva. Se há uma obra inequivamente coletiva, é essa aqui. É evidente, tanto é que eu vi isso, a partir da provocação e depois da participação plural de todos os tribunais. Agora, claro, a partir de incômodos residuais que se manifestam começam então as impugnações. Não é entrar nessa discussão? Portanto, há uma diferença muito grande entre a caricatura e a fotografia. A fotografia é uma coisa, a caricatura é outra. Essa resolução não tem nada a ver com a caricatura. Eu vejo aí uma construção coletiva que se fez aqui. porque o sistema correcional pedia uma integração, como já foi dito no voto da ministra Rosa e do ministro Brito. Quer dizer, é uma regulação de integração, não se trata de usulpar competência. Agora, vindo uma nova estatuto da magistratura, disciplinando com clareza toda essa temática, certamente o Conselho vai se ajustar a essa disciplinação. Agora nós temos um quadro realmente de vaca. Se tu se presenta logo o inciso primeiro do artigo 103, presidente, a questão de zelar pela autonomia. do Poder Judiciário. Quantas são as normas baixadas pelo CNJ nesse sentido? Veja, por exemplo, a norma que trata, a resolução que trata do sistema de autonomia financeira que foi elaborada, hoje eu tive o popular de citar aqui, por esse notável desembargador paulista Rui Estorco, um dos melhores nomes da magistratura nacional, sem dúvida nenhuma, não.